Bom dia vida! Seja bem vindo a mais um vídeo na qual estaremos falando sobre saúde através da natureza. Hoje nós vamos falar sobre essa planta, essa trepadeira nativa do Brasil. O mundo inteiro tem dessa planta. O Brasil é um dos maiores produtores desse fruto aqui. Essa planta que se chama Passiflora edulis. Tem várias espécies. Essa aqui produz esses frutos maravilhosos aqui. O maracujá. Esse maracujá aqui é azedo. Ele é muito usado como sucos e é usado em culinárias também. Algumas receitas, mas essa planta aqui ela tem um poder fitoterápico maravilhoso, porque ela é usada em cápsula, em pós, vendido em lojas de produtos naturais para várias enfermidades. Ela é muito rica em vários flavonoides, ela é rica em alcaloides dos principativos aí, muito benéficos para a saúde. E também ela é rica em ferro, ela é rica em fosfato, muito rica também em cálcio, maganês, magnésio, vitamina A, vitamina C. Ela é rica também em vitaminas do complexo B. Então assim, é muito boa. Mas um dos princípios ativos dessa planta é que faz dela um excelente remédio para quem tem problemas de enfermidade relacionado ao sistema nervoso. Porque ela é um excelente remédio para quem tem problemas de depressão, problemas com ansiedade, estresse no dia a dia. Essa planta fazendo chás com essa planta, e eu vou falar de alguns detalhes dela, que ela é muito importante a gente falar. Essa planta aqui ela consegue eliminar aquelas questões relacionadas ao estresse. A pessoa está estressada do dia a dia e acaba produzindo o cortisol, que é um hormônio muito nocivo com relação a essas questões. E essa planta aqui fazendo o chá dela, tomando também sucos do maracujá, a pessoa consegue eliminar as doenças relacionadas ao sistema nervoso. Quem tem problemas com insônia, fazendo chás dessa planta ou tomando sucos do maracujá, a pessoa vai conseguir ter noites bem tranquilas de sono. Ela também tem problemas com relação a pessoas que têm abstinência, com relação a pessoas que fumam e estão querendo parar de fumar, relacionado ao consumo de drogas e está passando por um processo de cura, fazendo chás ou tomando remédio das folhas da passifó, vai poder eliminar a abstinência, aqueles sintomas de abstinência. Então é uma planta muito boa, ela também é excelente, olha que fruto bonito aqui, daqui a pouco vai estar maduro. Quem tem problemas de hipertensão arterial, porque ela abaixa a pressão, porque ela também é um excelente vasodilatadora. Então se a pessoa também fazer o uso, procurar às vezes um fitoterápico e pedir para que ele, se ele quiser indicar o remédio da base da passifóra, ele vai poder diminuir o consumo de remédios sintéticos, porque a natureza está aí para nos abençoar. Pessoas que têm problemas de pressão baixa, uma advertência, não deve fazer uso dos chás, pode até tomar o suco de maneira moderada, porém deve evitar o consumo exagerado. E com relação aos chás ou cápsula, deve procurar também um fitoterapeuta para poder ver se ele pode indicar, porque realmente ela é muito forte, essa planta, e às vezes vai fazer uma interação aí e complica, né? Outra coisa, mulheres grávidas não devem fazer uso, gestantes não devem fazer uso, por quê? Porque ela também tem uma ação indutora, né? Ela pode querer provocar um aborto. Estou falando de fazer o uso das folhas, né? Mas com relação ao suco, não tem nada contra, né? O suco, inclusive, é muito bom, vai relaxar. É uma planta maravilhosa, uma planta que ela também tem outros efeitos, né? Pessoas, por exemplo, que estão aí com problema de baixa imunidade, a passiflora também, ela ajuda também a aumentar a imunidade, porque ela também ajuda aí pessoas que estão com problemas de gripe, asma, mas o forte dessa planta, com certeza, é com relação a doenças, né? Do sistema nervoso central. Pessoas que têm problemas aí de depressão, ansiedade, né? Muitas vezes provocada aí pela situação atual que estamos vivendo, mas do corre-corre da vida, né? É uma planta que está aqui hoje para a gente trazer para vocês aqui, passiflora e dulis. Muito boa, tem várias espécies, o suco é maravilhoso, né? O suco do maracujá. E está aqui uma planta que, para vocês apreciarem, estamos aqui sempre trazendo informações que possam ajudar, né? No dia a dia aí. Procura um fitoterapeuta, né? E ele pode indicar aí essa planta aí para te ajudar aí com doença relacionada aí à depressão, à ansiedade, falta de sono, né? No dia a dia, as pessoas às vezes perdem o sono e atrapalha a vida da pessoa no dia a dia aí, nas suas atividades diárias. Esse é o vídeo que deixamos para vocês aí, né? Espero que você tenha gostado. Nos ajuda a compartilhar a saúde através da natureza. Nós estamos sempre trazendo informações. Vamos deixar algumas informações na descrição do vídeo. Tenha curiosidade de passar lá e ver como está aquilo que nós estamos colocando lá. São informações precisas e que você possa fazer uso, né? De maneira moderada, né? Que você possa fazer uso da natureza. E até o próximo vídeo, assim Deus permitindo. E nos ajuda a divulgar. Inscreva-se no canal Bom Dia Vida. E nos ajuda a divulgar saúde através da natureza. Que Deus abençoe a você, a sua família e vida longa para todos vocês. E nos ajuda a divulgar.